Venenosa, eee, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o tate de maluqueiro, de camisa larga, boné patrão. Oi pessoal! Vem com os vestidos dessa mãe aqui, dá uma olhada no vestido dela. Ela vai pisar no vestido, meu Deus. Por que um vestido tão comprido desse jeito? Então, olha mulheres, tem que ter um pouquinho, tem que arrastar um pouquinho, que é chique. Mas não tem perigo de pisar e tropeçar no vestido? Tem, mas a gente tem um charme, a gente anda assim. Ah, segurar o vestido é charme. É melhor do que com ele curto, por exemplo, quando ele é curto assim, dá a entender, ou é ganhado, ou só tinha ele na rua, enfim, aí tem que ser arrastando assim. Aí eu botei um saltão, porque ele é bem grande, né, então pra ver se dá uma causada. Eu gostei, vem, vem, é animal, chama-se? Animal print. Animal print. Agora, o que que é o... Estou de cabelo marrado hoje. O que que você vai mostrar aqui hoje? O famoso que não esqueceu a ex. Nossa. Gente, esse negócio de ex, mandar mensagem pra pessoa casada, isso não é de Deus não, gente. E o casado mandar pra solteira também não é de Deus não. Mas isso significa que tá querendo voltar, ou o que que é? Ah, ele, o que acontece? A esposa é casado, tudo bonitinho, pegou o celular dele, encontrou altas mensagens. Então ele é casado, a mulher dele pega o celular. Isso, e ela nunca tinha pegado, porque ela confiava fielmente. E aí ela pegou o celular dele. E tinha mensagem... Eu tinha mensagem pra ex, Olóres, pra ex. Aí, aí deu B. Daqui a pouco, então, você vai descobrir quem é esse famoso e como é que terminou, ou pelo menos como é que tá rolando essa história, né? Será que a dona Nini manda mensagem pro ex? Será que no mundo animal tem mensagem também? Ou seja, o seguinte, tem flashback? Oi, Nini, tudo bem? Oi, gente, que bom. Tudo bem, tudo bom? Bom, boa tarde. Beijo, Nini, dá beijo no Louro. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Manda e receba mensagem do ex, sim. Oi, do ex? Tô dizendo pra que o ex continue sendo o ex. Agora, vamos começar aqui, eu quero mandar um beijo muito especial pra Lourdes Coelho, Lurdinha, que trabalhou com a gente, fez aniversário ontem. Beijo. Um beijo pra você, tá? Foi nossa repórter aqui, nossa produtora na Record TV. Agora, falando aniversário, foi alta, foi até de madrugadas, como é, Márcia. Foi, ninguém tinha que ir embora, não sei se o Vê e o Orico. O resto podia ficar lá. Aniversário do seu Francisco, Camargo. 82 anos, foi uma noite de muita festa e realmente, teve dois bolos, ó lá, igual ele falou. Nossa, sabe o que eu tava reparando, Lourdes? Quem gosta de festa chique é pobre, é nós que gostamos dessas festonas. A pessoa mais rica, ela é mais simples, ela é mais tranquila, né? A dona Helena do lado dele, ele tá muito assim. Exemplo. Ele tá bem, né, se comparado aí ao perrengue que ele passou. Mas a gente vê que ele já tá de idade, né? 82 anos, mas ele tá forte, comemorou, curtiu. E olha quem tava com a foto, que é a Grácia. E o Orico, o nosso produtor, o produtor da Silvie, lá com o seu Francisco, a dona Helena, com a Graciele. A Graciele, né, dona Helena, o seu Francisco ficou lá todo feliz da vida. E a Silvie... A Silvie, a Silvie, é o Camarguinho que tá ali, né? Não, não, o Zezé. Ah, o Zezé, o Zezé, o Zezé, a Graciele. Nossa, o Oloares coloca os óculos, o Oloares. Aumenta os óculos. Gente, olha o Lourdes, virar as costas que é mais fácil. Zezé, Graciele e Silvie. Oloares, aguenta aí que sobrou até pra você, vamos seguir o caminho. Pra mim? Como assim? É já, é já. Olha, a Zezé tá linda, que arraso. Ó, ela escreveu que há oito anos ela perdeu o pai, mas ganhou o seu Francisco, que é um pai pra ela, né? E ela posou aí com toda a família. E eu, gente, esse casal é maravilhoso, né? A dona Helena, mais o seu Francisco. E olha os parabéns. Vamos ouvir um pouquinho. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 A Dani cantou, todo mundo acaba lá animado. Só que tinha uma convidada especial e engraçado que ela falou pra mim assim, olha, eu não sei como é que vai estar o clima, se eu conseguir gravar um vídeo. Vi, ela quase que foi a mestre de cerimônias lá, aclamada. Silvia Alves, lá, Crô. Ainda dividiu o amor do seu Francisco e a dona Helena. Vamos ouvir aí a recepção. Namorada, não quis falar, antes era uma boa, né? Agora é uma aula. De verdade, não merece, não merece falar alguma, porque se convisou o Águia, quem soube o Marquinhos do Pão? Marquinhos do Pão, depois da senhora, ninguém consegue substituir, se em parar, se igualar a uma mulher tão maravilhosa. O que a senhora construiu, que sirva de lição pros seus netos, pros seus filhos, e depois dos meus netos, tataramentos, que assim seja. E eu tô trevendo aqui, viu, o Boy Magia? Gente, tá gravando isso? Boy Magia, gente, não faz não, o Boy Magia, assim, não, gente. A boi, o problema também é ser brincado. Olha os dedos assistindo ela. Você é o outro homem que o Boy Magia lá de casa não tem ciúme, viu? Ele falou, não vem porque ele tá de plantão. Amém? Amém. Mas hoje pode, viu? Parabéns, seu Francisco. Um beijo pro senhor, obrigado pelo carinho. Muito bem, gente. Que o senhor continue comemorando muito, 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 seja esse esteio. Na verdade, ele é o esteio da família, a família Camargo. O Zezé também falou algumas coisinhas pra ele. Vamos ouvir aqui, só um pedacinho do que o Zezé diz. Todo emocionado, né, com o aniversário do pai. Cadê, gente? Foi passear. Se quando der, solta. E aí foi um momento muito, assim, importante pra eles. Ah, vamos falar do Whindersson Nunes. Mas, enfim, o Zezé falou muito bem do pai, né? Inclusive, o Zezé falou, sim, que tem um ano, não 82, porque ele quase morreu um ano e que tá todo mundo feliz com esse renascimento. Amém! Vamos lá do Whindersson, então, já que o povo tá apressado aí. Ô, Lóris, tá numa vibe aí na internet das pessoas pedirem, paga minha conta de água, de energia. Me ajuda. Com a agiota. Tá, você sabe que você recebe. Eu recebo, imagina você, Lóris. Pensa o Lolo, meu bem. Nini, você tá recebendo, Nini? Nini, de muita. Pois é. E de cobra. As pessoas acham que a gente não dá por maldade, que a gente... Eu vou falar a verdade. É muito chato receber esses pedidos, porque eu não tenho condições de ajudar. O Whindersson Nunes recebeu. Eu fico comovida. Ele recebeu e ele pagou. Uma menina postou, a Evelyn postou, olha lá que prova que ela tem. Ela disse que ela tava sendo ameaçada por uma agiota. Ela pediu dinheiro pra ele e ele falou assim, parece que Deus gosta muito de você, viu? Me manda sua conta. Ela não acredita. Quanto foi ali? Ela nublou. Mas ele mandou o comprovante de um banco, que ele fez o depósito na conta dela. Ela foi lá. O quê? Não acredita. Que vai ter de gente agora pedir dinheiro. Ela pegou esse agiota e ela faz esse post agradecendo, falando que viveu dias estressantes, complicados e que ela renasce. Renasce aí. E agora... Ah, gente, agora voltando aqui um pouquinho. Bom, resumindo então, o Whindersson pagou a conta da menina. Agora vai chover pedido pra ele. Agora sim, vamos ver o vídeo do Zezé para o seu Francisco, né? Vamos ver o vídeo. Meu pai não está fazendo 82 anos, não. Meu pai está fazendo um ano de vida. Meu pai nasceu de novo. Graças a Deus. As horas são de novo. E meu pai hoje aqui com a gente é uma vitória imensa. Eu não sei, junto com Deus. Eu sinceramente não esperava que isso ia acontecer. E a partir do momento que eu vi o meu pai desse jeito de uns meses pra cá, meu parceiro, ele está mais ali do que existe. Deus. Glória a Deus. Parabéns, então, né? Que lindo, que lindo. Que lindo. Parabéns, Zezé, Luciano, a família Camarguim, toda a família aí. Beijo, Camarguim. Só pra completar aquele negócio de pedir dinheiro, tem até aí, Tiago Dinheiro, Zeca. A mulher do Tiago Silva, que é jogador de futebol, a Belly, ela foi pra internet, fez um desabafo assim, desesperador, pedindo pra que as pessoas parassem de pedir dinheiro a ela, porque ela até que consegue ajudar uma outra, mas ela falou que não é o Silvio Santos pra sair distribuindo dinheiro, porque infelizmente... Então, e o negócio de pedir dinheiro virou moda? Nossa, Luar, se eu falar, é, pede uma coisa, pede outra. Luar, você brota 500 contas aí pra ir lá na pecuária? Vai, Guimar, arruma uns 200inhos pra nós. O argumento da Belly, o argumento da Belly é o mesmo que o meu. A gente sofre lendo essas histórias, a gente se comove e não tem como ajudar, a gente fica assim, sem saber o que fazer. Então, assim, é melhor não pedir. Me ajeita 500 contas, hein? Ixi, filho. Eu não sei se você me emprestar mil, eu te dou 500. Inclusive, tá pra aparecer uma pessoa mais segura que eu, viu, Luar? Então, na verdade, assim, esse negócio de pedir dinheiro na internet tá virou moda. Virou. As vaquinhas viraram moda, gente. E, assim, a gente tá começando a desconfiar o que é coisa séria, o que é que não é. Porque todo mundo tá criando um monte de vaquinhas. Aliás, falar em pedir dinheiro, você lembra uma malanda que foi presa pedindo dinheiro lá no centro? Pois ela tá na rua de novo, viu, galera? Ela tá na rua de novo. E esse tipo de gente atrapalha as pessoas que realmente pedem. Essa menina do Whindersson, que pagou a Jota e realmente parece que ela tá falando a verdade, nossa, eu ia adorar ajudar uma pessoa assim. Mas a maioria pega pra fazer outras coisas, Olores, pra vadiar. E aí, como é que faz? Não tem jeito, né? Pessoas que realmente precisam ficam sem ser atendidas por causa de gente que fala. Mas agora, atenção. Vamos parar tudo agora, porque agora tem alguém querendo a atenção do pai. Quem é que tá querendo... E chegou ao extremo. ...que o pai faça o papel? Imagina você casado com uma pessoa, a pessoa te larga e você indo lá e compra uma casa de 10 milhões de dólares pra ele. 40 milhões de reais você comprou. Peraí, quem é? Como assim? Adele. Adele, sabe o que ela fez? Ela comprou uma casa lá em Beverly Hills, bem próxima à casa dela, e deu pro marido morar, sabe por quê? Ela separou e deu a casa pra ele. Isso, depois de dois anos casado, ela separou recente. E aí, o que que acontece? Deu uma casa pra ele de 40 milhões de reais, pra poder ele morar lá e ter convivência com o filho. Eu achei isso lindo. Se eu fosse milionária... Pra morar perto do filho. Se eu fosse milionária, eu faria igual, porque imagina só, tirar a criança do pai, quando o pai é uma pessoa boa, não é uma coisa bacana. Mas será que isso não é porque ela ainda gosta dele e pode rolar um flashback lá? Tudo leva a crer, por quê? Ele é riquíssimo também. Ah, ele é malandro, né? Não, já casou sendo rico também. Então, ou seja, digamos que ele não precisasse, né, Lolo? Ela deu, eu acho que tem em Borogodoni, sim, já. Eu acho que ela tá querendo, é... Tipo assim, ela não quer relacionamento sério, ela quer de vez em quando vai lá, dá um pega e pronto. O aplicativo não tá funcionando. Ela quer de vez em abelar, meu bem. Um abraço aí, quem tem, tem, né? Agora, está comprovado que esse casal é ator ou dolo? Olha, tudo indica que sim, Débora Nascimento e José Loureto já tinham sido flagrados juntos, andando lá de mãos dadas. Nível da filha. Mas agora, resolveram passar uns dias em uma pousada no Rio Grande do Norte e os fãs compartilharam essa foto aí, selando, então, que eles realmente estão de volta. Enfim, acabou a novela, passou os maus presságios e vida que segue, né? Melhor coisa que ela fez, voltar pro marido dela, perdoar, passar uma borracha nessa história de Marina Rubarbosa. E se foi verdade ou não, deixa o papo em terra e siga a vida. Hashtag fica a dica. Que bom, né? Que o casal reatou. Agora, você vai acompanhar o que está rolando, o que está programado durante as noites, ou a noite da Record. E aí, quem sempre traz esse recadinho especial é a Juliana Pertilli. Hoje é sexta-feira, ó dia feliz, né? E a gente te traz uma programação especial pra essa noite. Logo depois do Goiás Record, tem emoção, tem história. São os capítulos finais de A Terra Prometida. O que será que aconteceu com Samara? Será que ainda está viva depois de todos esses anos? Aconteceu com você. Nesta sexta, às 7h45 da noite, A Terra Prometida. E às 8h45, Jezabel volta na sua tela com muita intriga e sede de poder. Acompanhe. O rei tem que defender os profetas do Senhor. Impedir a matança que está acontecendo. Deus há de os punir. Por tamanho louco. Mestre as suas palavras e a forma como fala com o seu rei. Sua insolência pode fazer com que se junte aos profetas dependurados na entrada do palácio. Jezabel. Informação precisa e jornalismo verdade. É no Jornal da Record, às 9h45. E hoje tem mais um episódio de Power Couple Brasil. Tem gente lá que nem aguenta olhar mais um para o outro. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. E para encerrar bem a sua noite, tem Super Tela, que vem com tudo nesta sexta-feira, às 10h45 da noite. Vale a pena dormir um pouquinho mais tarde e ficar com a gente. Se me ajudar, eu vou forjar a minha maior arma. O Homem Comunos de Ferro, nesta sexta, às 11h30 da noite. Não precisa ser assim. Na Super Tela. Então é isso. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, obrigado. Obrigado, Juliana Pertini, trazendo a informação. Um beijo. Lili Moreira está mandando um beijo para vocês. Lili Moreira, um beijo para você. Viva. Legal. Pessoal, a nova novela da Record TV, Topíssima, vai mostrar como o amor pode superar preconceitos. Exatamente. Uma empresária rica da zona sul do Rio vai descobrir que tem muito a aprender na comunidade ao se apaixonar por um taxista. Olha aí. O Morro do Vidigal, na zona sul carioca, terá lugar de destaque em Topíssima. É aqui que mora Antônio Ramos, o taxista vivido por Felipe Cunha. Ele é um cara totalmente voltado para a família e acaba conhecendo uma jovem, a Sofia Alencar, que é responsável por uma reviravolta na vida dele. Sofia será interpretada por Camila Rodrigues. Ela é uma empresária do setor de educação que se apaixona por Antônio. Esse amor vai transformando. Ela fala, não, vamos num restaurante melhor, ele leva lá no Vidigal, ou então na comunidade. Ela fica um pouco, tá bom, vamos fazer o quê? E ela gosta disso. Na verdade, é um mundo que ela não conhece. É um Rio de Janeiro que ela nunca viveu na vida. Um dos grandes desafios que a produção da novela enfrentou foi reproduzir a mesma realidade e estrutura do Vidigal em dois lugares diferentes do Rio. Numa comunidade menor, a de Tijuaçu, na zona oeste, e nos estúdios. Esse, por exemplo, é um restaurante construído na laje, muito frequentado pelas pessoas que vivem aqui. Marco Antônio é um taxista da vida real. Ele também nasceu no Vidigal e, quando o mais novo, a exemplo do Antônio da novela, teve uma namorada rica. E morava no Leblon, Zona Sul, Leblon. E talvez as coisas não foram muito adiante, talvez até pelo preconceito que a gente via, né? Ela tinha uma situação bem melhor do que a minha e eu não conseguia, às vezes, acompanhar certas situações. Administrar isso tudo, né? Administrar, mas foi bem legal. Nas ruas do Rio, desde 2004, Marco Antônio conhece bem os conflitos da trama de Topíssima. A Topíssima vai ajudar a gente a tirar o preconceito que a sociedade tem para a comunidade, principalmente com o taxista, que é a minha profissão. Legal, né? Então, lembrando para você que a estreia de Topíssima é na próxima terça-feira, às 7h45 da noite. Você não pode perder. Tem tudo para ser um sucesso, né? Estou louco para ver. O povo brasileiro gosta de tramas envolvendo taxistas. Lembra daquela Antônio Alves taxista, estrelada por o pai da Cleó, que me chama Fábio Júnior? Quando tem pessoas de classes sociais diferentes, é muito legal. É bonito, sim. Provoca questionamento. Eu gosto de tramas, novelas que provocam questionamento. Adob. E atenção agora, um casal que não está mais junto, como é que é o negócio? Não, agora criou um perfil para ficar juntinho. Que história é essa? Não entendi. Não lembra do Brumar? Ah, tipo o Brumar. É, só porque o Brumar não existia. Tem o perfil separado e tem o perfil deles... Não, o Brumar é uma hashtag, né? Que você usa Brumar. Só que essa pessoa não quer só uma hashtag. Ela quer o quê? O Fernando, mas a Mayara, eles dois criaram um perfil para eles, que chama o MAF. MAF? Mayara e Fê de Fernando. MAF? É, aí o que que é lá? O MAF. Então, assim, eles agora prometeram que vão ficar aí postando tudo sobre o casal. Porque, na verdade, tem um lado bom. Às vezes, a pessoa é fã da dupla e não está nem aí para a vida pessoal dela. Então, assim, ficar postando melação é realmente chato. Eu fiz isso com os meus cachorros. Às vezes, a pessoa não gosta daquela melação, aí separa. Isso é bacana, né? Que aí foca numa coisa só. Agora, vamos... Olha esse aí, o vídeo que eles postaram. Um sonhador, Leandro Leonardo, 1998. Eu acho que eu não sou nem um pouquinho romântico. Eu acho esses namores grudes tão chatinhos. Sabe? Acho que chega um hora que cansa, sufoca a pessoa. E o que você acha de ficar ligando de vídeo toda hora para você, Lolo? Toda hora ligando. Ela liga de 5 em 5 minutos de vídeo. Ah, não. Eu gosto, assim, de confiar na pessoa, todos os momentos de encontrar. Mas sem esse grude. Ele já chegou se escondendo no banheiro para conseguir dar uma respirada. Meu Deus. Quem é o famoso que está mandando mensagens para... É casado. Sim. Está mandando mensagem para ex. Na cara dura. É. E a gente tem uma triste notícia também para o mundo sertanejo, Loares. Morreu uma pessoa importantíssima. Vamos devagar. Vamos devagar. Primeira história desse famoso. Isso. É pessoa atropelada mesmo. Agora, além do famoso, tem a história de... Ah, é. Além desse famoso aí, tem uma perda irreparável. O mundo sertanejo hoje está literalmente de luto. Porque é um nome muito forte, muito pesado. Morreu o Léo da dupla com o Lil. Lil e Léo. Na verdade, você pode não saber quem é eles, mas você já cantou. Já ouviu muita coisa dele. O IP Florido, o IP Prisioneiro. Olha essa. Olha isso. Vamos ouvir um pouquinho para matar a saudade. Não vale chorar, hein, gente. Então morreu o Léo. O Léo. Esse de branco. Esse que está de branco, hein. Isso. Ele morreu ontem ao Loares. Está sendo velado lá no cemitério Chora Menino em Santana e será cremado agora há pouco na Vila Alpina, lá na Zona Leste da capital paulista. Ele tinha 82 anos, não foi divulgado a causa da morte, mas uma coisa é fato. Combateu o bom combate, cantou e encantou. E vale a pena ouvir mais um pouquinho aí. Porque vai deixar saudades. E o IP Florido também é dele. Que Deus o tenha, né. Deus o tenha. É uma grande perda para a música do sertaneiro. Descanso em paz. E agora, quem é o famoso que é casado e está mandando mensagens para a ex? A mulher surtou, quebrou tudo. Barracou. A esposa dele. Ela descobriu as mensagens. Ela caiu. Olha quem é a pessoa. A gente tinha medo que isso acontecesse, mas aconteceu. Justin Bieber, casada aí com a Halle. E o que aconteceu? Bom menino. O Loares, a mulher pegou as mensagens dele para a Selena Gomez, aquela ex-namoradinha dele, do tempo que ele era adolescente, né. Aí a Halle Baldwin, ela ligou para a Selena e pediu para ela parar de ligar para ele. Ela deu uma risada e falou assim, você é louca, ele que me ama, ele que vem atrás de mim. Aí a mulher surtou, surtou. E isso aconteceu agora mesmo. E o que aconteceu? Então, na verdade, assim, mesmo ele agora casado, ele continuava tendo contato com a Selena. Ele namorou seis anos com a Selena, né. Inclusive, a Selena é uma das pessoas mais seguidas do mundo, se não for a mulher mais seguida. Ela tem 150 milhões de seguidores no Instagram. Muito, muito marcante a história dos dois, gente. Ela tinha dado um tempo nas redes sociais, agora surgiu lá em Cannes e tal, tentando se reerguer aí. Aí o que acontece? Ela deu um detox de mundo e agora vem essa bomba aí. O que é um detox de mundo? É quando você dá uma... Ficar over, fora, Lulu. Você para tudo. Para tudo. Paga, paga. E aí agora tem essa babada. O pobre pode dar detox na vida ou não? Sim, quando o telefone some, quebra, tem que ficar feio, vai ser obrigado a ficar, não tem dia para pôr crédito. Rico não, estou estressado, vou dar um detox na vida. O pobre é obrigado. É obrigado. E aí o que acontece? A Hayley está desesperada, está surtada. E na verdade, a Selena falou o seguinte, gente, se eu quiser casar, voltar com ele, é só estralar os dedos. Você vai ter que aceitar. É uma grande paixão. Vamos terminar ouvindo o Lio e o Léo para a gente homenagear a música da rede? Tchau para você. Tchau, Lu. Tchau, Jaqueline. Tchau, Nini. Obrigado pela audiência. Eu te encontro na segunda-feira, mas amanhã é uma hora da tarde. O Marcelo Vidal está com você aqui no Balanço. Você também? Eu no Balanço, Lu. Tem no Balanço. Então, tchau para vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo. Caminheiro que lava aí, no rumo da minha terra, por favor faça parada na casa branca da serra. Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu.